Ei, meu povão apaixonado, DJ! Pega pra mim aí porque eu quero ver Nossa Senhora, mais de 5 mil pessoas presentes aqui com a gente Boa noite, meu povão do Encontro dos Sanfoneiros, aí! Essa Senhora! Pega a ola pra nós aí, DJ! A gente vai começar erguendo assim, ó Pra sair no DVD Começa daqui, a gente vai até o final, tá bom? Levanta a mão aqui, vai levantando todo mundo na sequência Tá ok? Aqui, ó Só quem tá feliz aqui grita ui Meu Deus do céu O oferecimento especial de água de coco, coco frio O oferecimento de Rubens Barraria Com vocês e pra vocês A partir de agora Nessa data especial, sexta-feira Primeira noite do décimo terceiro encontro dos Sanfoneiros Aí vem ele Vitor do Acordeão grita pra 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 ele É amar, é amar Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso lhe ver Meu amor, eu a quero, agora eu a sei Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu a quero, agora eu a sei Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Seu beijo de mel, a dar imprudente Seu corpo carente, muito sedutor Não sei se um dia, ou irreverente Mas sinto na gente a marca do amor É, o que mais quero é dormir no seu braço Pra acordar com você Meu amor, eu a quero, agora eu a sei Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu a quero, agora eu a sei Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Vai descendo o vaqueiro Chora, paixão Olhou em meus olhos Diz que acabou Não valeu nada E aqui estou Sem olhar pra trás Tô embora Simbora de borrar Só estou bem fome da blusa verde que ficou E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor Traz pra mim a dona dessa blusa Te peço, por favor E quando a saudade bater O que vou fazer pra curar essa dor E traz pra mim a dona dessa blusa É churro, por favor Oh, forrózão Vaquejada pra ter forró Tem que ser comitinho da torneão E passinho do forró Avivo O boiadeiro chama o gato a boião Vaqueiro forte puxando o rabo do boi Por porrozeiro respeitado na coxina Chamego de menina não se deixa pra depois Se o motorista vem quando logo buzina Por porrozeiro dança tudo que é forró Conselho bom é que o meu pai sempre dizia Chamego de menina toda hora, todo dia Cavalo é bom pelo zentro É bom pela fama Se o boi derruba na faixa Mulher derruba na gama Cavalo é bom Vaqueiro é bom pela fama Se o boi derruba na faixa Mulher derruba na gama Simbora, sortoneiro! Oh, paixão! Oh, paixão! Assim tipo de junta de vez É tipo de junta de vez Compartilhar tudo no sertão Acabar o vinho, o chucar da rede Uh, uh, uh Assim tipo de junta de vez É de manhã no curral Tomaram leite maçuro Cantava em um muro No nosso pintal Boleto, marco, cebola Banho de açude, almoçal De noite um bom baião de dois Pra querer chá pra depois Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra querer chá pra depois Se a gente pode se amar Eita, forró gostoso A gente pode se juntar de vez Compartilhar tudo no sertão Acabar o vinho, o chucar da rede A gente pode se juntar de vez É de manhã no curral Tomaram leite maçuro Cantava em um muro No nosso pintal Boleto, marco, cebola Banho de açude, almoçal De noite um bom baião de dois Pra querer chá pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar De noite um bom baião de dois Pra querer chá pra depois Se a gente pode se amar Segura o Romarinho Alô, Pepa, amor Aquele abraço pra você, Pepinha Simbora, alô, galera Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de sanjar Eu perguntei, rei Ai, Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação Eu perguntei, rei Ai, Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação Eita, forró gostoso, viu? Que prazer o que formar Tenho pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Vou resistir meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Vou resistir meu alazão E até mesmo o asa branca Bateu o asa do sertão Então se eu disse Não chore, não viu Que eu voltarei Viu meu coração Então se eu disse Não chore, não viu Que eu voltarei Viu meu coração Barraja, aborração Simbora Vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau